de uma hierarquia acima, isso não exime da nossa responsabilidade do Corinthians nem da nossa ambição, mas também é fato. Remontagem e reestruturação da equipe com características de atletas diferentes, desafio. É verdade, não é desculpa absolutamente e não é fugir de responsabilidade, volto a dizer, é encontrar uma forma e apressar essa etapa da equipe equilibrar e poder dar uma sequência. Bem, a forma como o Tite encontra, então, nesse momento, o novo Corinthians, a partir do jogo de sábado, é com o Wendel, titular da lateral esquerda na vaga do Fábio Santos, que vai embora, e no ataque, o Wagner Love recupera a condição de principal atacante, o Angel Romero voltará a ser reserva. E num futuro próximo, o Corinthians quer Dentinho e Hildo para o ataque, quer o René Júnior e Santos, que está no futebol da China, para o lugar do Petros, que vai ao Real Betis, e ainda sonha com o Théo Gutiérrez, espera que o colombiano bata o pé e peça para deixar o River Plate. Daqui do CT do Corinthians, volta aos estúdios do Sport Center.